Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de um perfume que já era assim, gente. Por mim ter trazido a resenha dele há muito tempo, já tem um tempinho ele aqui na minha coleção. Mas eu acabei me enrolando aqui, trazendo vários lançamentos e não trouxe ele. Então eu resolvi fazer pra vocês uma resenha bem completinha, falando pra vocês tudo que eu sinto com essa fragrância. Que é, gente, esse bonitinho aqui, o Glamour Miriade, né, do Boticário. Essa belezura aqui, eu queria muito, gente, a versão antiga, que é aquele corpinho, né, bem bonitinho. Que eu confesso a vocês que eu acho o outro muito mais bonito do que esse aqui, né, gente. Esse aqui eu não gostei muito não, né. O antigo eu acho maravilhoso, eu queria muito ter comprado, né, na versão antiga. Quando eu conheci, gente, inclusive, foi aquele outro corpinho, né, esse aqui. Quando eu fui comprar não tinha mais, tá. Eu procurei bastante já, só que não tinha lugar nenhum mais pra comprar. Então eu tive que pegar esse aqui mesmo. Na verdade, eu comprei ele no Mercado Livre, gente, e a moça falou que era na versão antiga. Daí quando chegou aqui em casa, ele veio assim. Eu paguei na época 79,90, né. Só que eu falei, ah, não vou encontrar mesmo, porque já fazia um tempinho já que já tinha feito os outros frascos, né. Então eu falei assim, fazer o quê, né. Eu já tinha comprado na época o Glamour Gold Glam, né, que ele já veio nessa versão. Então eu falei assim, ah, vai fazer parzinho com ele lá, né. Mas assim, eu prefiro o outro ainda. Essa aqui é a caixinha dele. Né, tem essa estrela, assim como tem em cima. Aqui fala que ele é a mesma fragrância e nova fórmula, tá, gente. A fragrância, gente, confesso a vocês que eu não vi diferença, tá. Eu senti ele algumas vezes na loja, mas assim, eu não vi diferença, não. Não sei como que ele se comportaria na pele, né, porque eu não tive a versão antiga. Eu só senti na loja. Mas assim, sentindo ele assim, eu não senti diferença, tá. O cheirinho pra mim ainda continua o mesmo. Comentem aqui embaixo, falem pra mim se vocês acharam diferença na fragrância da versão antiga pra essa versão aqui. Tá, eu confesso a vocês que eu não vi diferença nenhuma. Aqui, gente, fala que ele tem 75ml. Em questão de diferença, gente, eu não sei se a fixação ainda continua a mesma, tá. Porque eu vi muita gente falando que mudou a fixação, tá. A fixação não pode dizer pra vocês que teve diferença, porque eu não sei. Mas a fragrância, pra mim, continua o mesmo cheirinho, tá. Aqui fala que Glamour acredita que uma proteção especial do seu Glamour favorito, uma produção especial do seu Glamour favorito, são o segredo para você brilhar como uma estrela. Glamour miriade traz a sua essência, o poder envolvente de uma fragrância brilhante e de puro poder. Suas notas florais contrastam com folhas de canela e o fundo marcante de madeiras, ressaltam todo o seu magnetismo. Entrega-se ao brilho do Glamour. Aí aqui fala a mesma coisa, aqui é a mesma fragrância, e é o mesmo, é a mesma performance, fala, tá, gente. Como eu falei pra vocês, não sei dizer se realmente é. Aqui fala também que ele é uma família, da família florental, gourmand, tá, então assim, eu vou falar pra vocês, gente, não senti essa fragrância gourmand, tá. Quando eu vi aqui na caixinha que lá fala floriental gourmand, eu sinto mais o lado floral nessa fragrância do que o gourmand, tá, gente. Pra mim esse perfume não é gourmand, tá, mas a marca diz que é, tá, gente. Vou falar um pouquinho das notas que tem lá no site da fragrância pra vocês. Lá, gente, nas notas de topo, fala que ele tem ameixa, que ele tem pêssego, bergamota e mandarina, tá, gente. Vamos falar o que eu sinto aqui, tá, gente. Eu sinto muito, muito, gente, muito essa ameixa, tá. A gente consegue sentir essa ameixa, sim. O pêssego dá pra sentir também, mas a bergamota e a mandarina, gente, eu não sinto, tá. Eu não sinto aqui. Basicamente eu sinto muita ameixa e pêssego. Mas não é um ameixa e pêssego super mega hiper doce, porque a gente tá acostumada a ter fragrâncias com ameixa ou pêssego e ser bem doces, né. Aqui eu não sinto. Aqui eu sinto ele bem fresco, bem maduro, bem, assim, natural, tá, gente. Nas notas de coração lá fala que ele tem folhas de canela, jasmin e lírio do vale. Gente, eu não conheço a folha da canela, tá, gente. Eu imagino que seja parecido com a canela, o cheiro, né. Aqui eu não sinto, tá, gente. Nada, assim, que tenha um cheiro, assim, de canela. Mas, assim, como eu falei pra vocês, eu não conheço a folha da canela. E eu sinto aqui, gente, um lado meio verde, meio, é, com cheiro, assim, de folhas, sabe. Bem, assim, é, verdinho, assim. Talvez seja, né. Mas sinto um floral muito gostoso também. Muito gostoso mesmo. Um floral, assim, bem delicado. Um floral aquático ao mesmo tempo, sabe. Gente, que fragrância maravilhosa. E nas notas de base fala que ele tem âmbar, sândalo, almíscar e baunilha, tá, gente. A baunilha aqui, gente, ele está super delicado. É uma baunilha, assim, que você não... Eu não consideraria, gente, uma baunilha gourmand, tá. É, por conta disso que eu falo, assim, eu não acho ele gourmand. Porque ali fala que tem baunilha, tem ameixa, tem o pêssego, que são fragrâncias, né. São notas que geralmente a gente encontra em perfumes gourmands. Mas aqui, gente, ele foi trabalhado de outra forma. Ele não está gourmand. Ele não está com cheiro de bala, não está com cheiro de comida, não está com cheiro de doce, assim, sabe. Aqui eu sinto ele bem fresco, tá. Com um fundinho verde. Um pouquinho aquático. Eu me arriscaria até dizer que tem pera aqui. Não fala ali que tem pera, tá, gente. Mas eu sinto uma notinha até de pera aqui, bem aquosa, sabe. E muitas flores, mas, assim, são flores delicadas, tá, gente. São flores, assim, mais aquáticas mesmo. Flores bem frescas. Cheirinho, talvez, de fresia. Muito delicado, gente. Muito delicado mesmo, tá. Embora não falem essas notas ali no site, a fragrância é o que eu sinto, tá, gente. Muito gostoso. É um perfume, gente, que não fixou tanto. Como eu falei pra vocês, não usei a fragrância antiga pra falar se ele fixava mais, tá. Mas essa fragrância aqui, né, com esse frasco aqui, não fixou muito na minha pele, tá. Ele teve uma fixação ali por volta de umas quatro horas só. É, e projetou ali uns quarenta minutos. Dependendo da quantidade que eu passo, chega até uma hora. Mas, assim, não é sempre, tá. Geralmente, quando eu passo mais perto do cabelo, na roupa, daí ele projeta um pouco mais, tá. Quando bate, assim, um vento, assim. Então, gente, assim, né, se for comprar na promoção, eu acho que super compensa, porque tem um cheirinho muito gostoso pra usar em dias quentes. Ele é perfeito, tá, gente. Ele é super refrescante, tem aquela vibe, assim, de cheiro de limpeza. Mas não é cheiro de produto de limpeza, sabe, gente. Cheiro de pessoa limpa, cheiro, assim, delicado. Bem gostoso, tá, gente. Um cheiro, assim, meio verdinho, meio aquático, bem gostoso. Só que, assim, se for comprar no preço cheio, gente, ele é muito caro, tá. E não tem uma fixação muito boa. Então, assim, eu acho que não compensa tanto, né. No meu caso, eu paguei R$79,90. Eu achei, assim, um preço super em conta. Comprei ele faz um tempinho já, tá, gente. Não foi agora, não. Então, assim, eu achei que super compensou, né. Comentem aqui embaixo e falem pra mim se vocês gostam aí do Miríade, né, do Glamour Miríade. Eu sei que o Miríade mesmo, né, gente, não era do Glamour, não era parece da linha Glamour, né. Era uma outra linha, era um outro frasco. Eu cheguei até a ver o frasco bem bonito. Depois trouxe na linha Glamour e agora continua na linha Glamour, só que nesse frasco aqui, né. Então, não sei dizer pra vocês se vem mudando ao longo do tempo. Provavelmente sim, né, gente. Provavelmente o cheirinho já não é o mesmo da primeira versão, né. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like de vocês, compartilha com os amigos, que vai me ajudar bastante aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.